Pra dizer que o amor não se acabe, pra dizer que o amor não se acabe, não. Bem lá no céu uma lua existe, vivendo só no seu mundo. Bem lá no céu uma lua existe, o seu olhar sobre a terra lançou, e veio procurando por amor. Então uma triste sem carinho, também cansou de ficar sozinho. Sentiu na pele aquele brilho tocar, e pela lua foi se apaixonar. Luz que banha noite, faz o sol amanhecer, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar, um coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar, pra dizer que o amor não se acabe. Se cada um faz a sua história, a nossa pode ser feliz também. Se um coração diz que sim a paixão, como pode o outro dizer não? Luz que banha noite, faz o sol amanhecer. Se a lenda dessa paixão, mostra como eu amo você. Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou faz chorar, um coração é quem sabe. Se a lua toca no mar, ela pode nos tocar. Pra dizer que o amor não se acabe. Pra dizer que o amor não se acabe. Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou faz chorar, um coração é quem sabe. Se a lenda dessa paixão, faz sorrir ou 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 Amém.